Olá hoje nós vamos fazer uma golinha para casaquinho de bebê eu tenho duas formas de fazer essa golinha uma é no próprio casaquinho se eu tivesse o casaquinho aqui no momento eu simplesmente colocaria os pontos na máquina costas e parte da frente se ele tem a parte da manga com um raglan por exemplo então seriam costas duas mangas e as frentes sempre no lado avesso para máquina direito para mim porque a golinha vira então eu coloco o casaquinho com o direito todo para mim como eu não tenho o casaquinho eu vou pregar ele depois é a segunda forma que nós vamos fazer coloco na máquina em barra limpa 70 pontos eu vou tecer uma barrinha então eu estou trabalhando na 4 ponto 2 com dois fios 230 faço uma barrinha de seis carreiras deixa eu zerar aqui duas seis carreiras feitas faço uma mudança de regulagem para 5.1 porque nós vamos trabalhar daqui para frente faço uma carreira de pipoquinha pode ser na própria lã branca no caso aqui a minha ou em cor contrastante como eu quero fazer um enfeitezinho nessa golinha eu vou colocar uma cor pink para fazer um desenho na gola e deixar essa gola mais firme agulhas para cima carro em suspenso duas carreiras duas de pink duas de branco eu vou fazer essa receita quatro vezes eu de suspenso faço quatro carreiras troco a cor eu estou trocando porque eu tenho a intenção de fazer um pipoquinha colorido mas poderia ser da mesma cor duas carreiras existe a possibilidade de usar a cartela também só que eu não quero aqui nesse trabalho a última carreira de pipoquinha aqui também a opção eu vou fazer mais duas carreiras aliás quatro carreiras de branco e substituir o branco pelo cor de rosa mas se você quiser continuar fazer o acabamento da golinha com o branco também é possível né cada trabalho é diferente dois quatro seis sete chamo 11 agulhas para trabalho em laço diminuo a regulagem para 4.2 o esquerdo o lado esquerdo também chamo 11 agulhas para trabalho e em laço quem está resmungando aí a minha cachorrinha elas dormem aqui do meu lado quando não dou atenção então elas ficam resmungando 11 agulhas 11 agulhas agora elas estão recém colocadas na máquina eu preciso chamar para cima toda vez que eu passo eu vou chamar essas agulhas para cima porque elas não têm peso para trabalhar aqui fizemos duas quatro seis carreiras eu vou fazer sete e uma marcação em regulagem mais alta faço uma marcação e volto a regulagem 4.2 faço mais sete carreiras no finalzinho elas não gostam de trabalhar com linha estou trabalhando com linha e regulagem baixa dois quatro seis sete carreiras agora tiro com uma sobra para costura e barra limpa ou fio de outra cor tanto faz tiro os pesos antes de tirar o trabalho da máquina tiro os pesos antes de tirar o trabalho da máquina a bolinha a bolinha está quase pronta esse tipo de bolinha que nós fizemos aqui vai ser costurada depois no casaquinho então eu não tenho o casaquinho ainda pronto vou precisar fazer uma segunda parte aqui embaixo para nós colocarmos na blusinha então eu viro o trabalho direito para mim e coloco os pontos na máquina os 70 pontos que nós fizemos embaixo coloco essa carreira que foi iniciada a pipoquinha se eu tivesse colocado direto no casaquinho assim essa etapa seria desnecessário não tem porquê era só fazer direto a bolinha e depois tirar com linha de outra cor e costurar mas nós não estamos com o casaquinho por isso estou fazendo esse tubular esse tubular somente na máquina é uma golinha é uma golinha que também pode ser colocada não só em casaquinho de bebê pode ser em tipe top pode ser num poncho em casaquinho numa blusinha num casaquinho de criança um pouco maior daí aumenta o número de agulhas ao invés de 70 põe um pouco mais até para casacos adultos de blusas e adulto também ficaria interessante uma golinha redonda que essa vai ser arredondada na ponta com uma ideia base você cria em cima e faz muitos outros trabalhos é essa nossa intenção não dar uma amostra pronta e você simplesmente copiar isso não é tem que criar autonomia 70 agulhas essas que eu abaixei são as 11 agulhas que nós levantamos para fazer o viés o vivo chamo para cima regulagem 4.2 e faço mais 5 carreiras de tubular tiro com linha de outra cor preferência contrastante preferência não é para ser contrastante ok deixo essa malha descansando antes de costurar no casaquinho mas eu vou costurar a lateral costura a lateral do debrum com a golinha duas carreiras de um lado duas carreiras do outro o trabalho pequenininho enrola mesmo até chegar nesse tubular que nós fizemos aqui embaixo o debrum não passa do tubular e arremato e arremato agora com a linha da cor do debrum a gente costura toda a lateral do debrum antes de colocar a golinha na blusa ou no casaquinho essa lateral essa costura que nós fizemos ela ficou saliente então eu não posso deixar deixar que ela fique assim aparecendo fiapos vão para dentro se eu não consigo levá-los agora depois eu coloco com uma agulha nós vamos pegar na lateral bem embaixo e o pontinho lá de cima não faço nó eu deixo uma sobra que ele fique por dentro na lateral na lateral e o pontinho lá em cima cuidando para não entortar eu uso agulha sem ponta para não me espetar mas elas não ajudam agora enquanto quanto maçaruko deixa está ela já vai se ajeitando pego na lateral embaixo da costura que nós fizemos juntando a base da golinha com o debrum que daí ele esconde essa costura e não fica grosseiro porque a golinha não vai ter forro ela é a golinha simples assim mesmo para ver se o ponto não está ficando torto eu elejo esse é o meu próximo ponto ele está aqui seguindo seguindo qual é o ponto que ele vai ter aqui embaixo é o meu próximo ponto é o meu próximo ponto aqui agora vai ser mais fácil de acompanhar porque é a base branca esse pontinho branco que nós temos aqui embaixo é esse que nós vamos pegar para costurar a golinha certo? eu vou fazendo tudo isso e depois eu tiro a barra limpa vamos ver como é que ficou sem a barra limpa trabalho mais bonito ajeitando a golinha esse pipoquinha dá um colorido uma graça no trabalho poderia ser feito sem nada poderia ser feito da mesma cor o branco aqui e o restante em volta né esse acabamento em volta da mesma cor branco ou da cor do casaquinho eu quis colocar em debrum para dar uma visualizada melhor então aqui está a golinha depois de descansada eu só costurei aqui embaixo um alinhavo para ela não essa barra limpa não me incomodar eu deixei ela descansando e dei uma vaporizada para ela ficar retinha não embabadando isso também se faz no casaquinho então se eu tivesse a peça do casaquinho esse tubular de baixo seria desnecessário porque na hora você simplesmente coloca as partes costas manga frente e no direito para você avesso para a máquina e tece essa golinha o viés em cima é opcional fazer dessa cor ou faz da mesma cor que você trabalhou a golinha mas é bom fazer um trabalhinho ou um autorrelevo mais juntinho da mesma cor o que for para ela ficar mais durinha porque só a malha ela entorta ela arrebita então e aqui está a golinha para casaquinho de bebê arredondadinha tá certo essa pode ser colocada essa que nós fizemos com tubular pode ser colocada uma peça avulsa que você tenha pode deixar a golinha assim numa próxima produção você simplesmente já tem a golinha pronta coloca pode ser um tipe top pode ser um macacãozinho uma blusinha o que for certo eu espero que o vídeo tenha sido útil e bom trabalho vamos lá tchau tchau